Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu gostaria de mostrar mais um site para você praticar o seu inglês. Bem, mas se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever agora para que você não perca nenhuma das minhas próximas dicas. Bem, como vocês podem ver, esse aqui é o site News in Levels e eu diria que esse é um site muito interessante para você começar a treinar o seu inglês para a leitura de notícias. Obviamente, esse é um tipo de treinamento que ajuda no inglês em geral. Mas é fundamental que você estabeleça a rotina, a prática de ler notícias em inglês. Isso vai levar você a ser capaz de assistir TV em inglês, jornal, news em inglês e, consequentemente, aumentar a sua capacidade e até mesmo aumentar a sua frequência de interação com a língua inglesa. Eu sempre comento isso, é muito importante você criar mecanismos que permitam que você passe parte do seu dia ou que você faça atividades rotineiras em inglês para você aprender a língua de forma mais eficiente. Então, ao invés de você simplesmente sentar para estudar, fazer exercícios num livro e etc., você vai consumir conteúdo em inglês rotineiramente, tal como se você estivesse consumindo conteúdo na língua portuguesa. Então, esse tipo de material é importantíssimo para ajudar você a criar esse tipo de comportamento. Bem, então, nesse site News in Levels, aqui na primeira página você tem diversas notícias. Então, você pode escolher aqui ou acompanhar as notícias novas que vão saindo. E, como vocês podem ver aqui, elas estão organizadas em três níveis, Level 1, 2 e 3. Bem, quando você clica aqui em uma das notícias, você pode escolher o nível, como, por exemplo, essa primeira aqui que eu escolhi, escolhi aleatoriamente. Observe aqui que ela está selecionada o nível 1. E aqui você tem a linguagem simplificada. O texto utiliza vocabulário mais simples, mais fácil ou estruturas mais simples. Aqui embaixo você tem uma espécie de glossário, com palavras difíceis, difficult words. E ele traz aqui a definição para você em inglês. E aqui embaixo você tem o áudio. Você pode simplesmente clicar aqui e executar o áudio. Então, observe aqui que você tem os três níveis. O nível 1, eu já deixei aqui as páginas abertas. O nível 2, ok? Aqui ele também chama atenção para mais palavras novas. E, finalmente, o nível 3. Bem, no nível 3, você encontra, talvez, um vocabulário um pouco mais complexo. E aqui você pode trabalhar de diferentes formas. Você pode utilizar somente o nível que é adequado para o seu inglês. Por exemplo, treinar todas as notícias no nível 1 e, gradativamente, aumentar para o nível 3. Ou você pode pegar a mesma notícia sempre e trabalhar os três níveis. Você primeiro faz a leitura e o listening do nível 1, depois a leitura e o listening do nível 2 e assim sucessivamente. Certo? Ok? Então, faça o que, a princípio, você sentir maior conforto ao fazer. Se o nível 3 você considera muito difícil, mantenha-se por um tempo estudando o nível 1. Bem, aqui, somente para você testar como funciona, eu vou executar o áudio. Ok, bem, vocês podem ver que mesmo no nível 3, a leitura é bem lenta. Então, vale muito a pena treinar as notícias nesse site. Você vai desenvolver muito a sua capacidade de ouvir pessoas falando inglês. Ok? Bem, para você aperfeiçoar seus estudos dentro dessa metodologia, eu recomendo que você faça o download do meu guia de estudos. O meu guia é esse que você está vendo aqui, acima do vídeo. Com esse guia, você vai aprender passo a passo como estudar inglês de uma forma completamente diferente, através de materiais que você encontra na internet. Você vai dominar estratégias de leitura, você vai dominar as estratégias para ouvir inglês e você pode estudar inglês por conta própria com a utilização desse guia de estudos. Ok? Então, eu espero que você faça proveito do material. Para você fazer o download, basta clicar aqui no link que vai estar disponível na descrição do vídeo e você já pode começar imediatamente com uma nova metodologia que eu tenho certeza que vai turbinar o seu inglês. Bem, espero que você aproveite todas as dicas de hoje e vejo você no próximo vídeo. Até lá!